Reciclar o lixo eletrônico é essencial para minimizar o impacto negativo no meio ambiente e na saúde pública. A reciclagem adequada desses dispositivos evita a contaminação do solo e da água, ajudando a preservar ecossistemas naturais. Agora Campo Grande conta com um novo ponto de descarte de lixo eletrônico. A Unimé está realizando o dia D em dois pontos diferentes da capital. Então você que está aí em casa, que tem aquele eletrônico velho parado e não sabe onde descartar, pois agora tem lugar certo e responsável para realizar o descarte. Há algum tempo a gente já tem os postos de coleta dentro das instituições, então aqui na sede, dentro do hospital a gente já faz essa coleta e aí a gente resolveu este ano expandir isso para a sociedade também. A ação deve passar a acontecer a cada três meses. O primeiro na sede da cooperativa e o segundo será realizado na sexta-feira, dia 2, no hospital localizado na Avenida Mato Grosso, na capital. A gente está falando aí de resíduos eletrônicos, né? Muitas vezes a gente não tem aí onde descartar, carcaça de computador, o próprio computador, eletrodoméstico. Todo produto aí que você tem aí, eletrônico que não usa mais, pode trazer para cá. Diretor administrativo da associação que recolhe o lixo eletrônico em Campo Grande, comenta o que é feito após o recolhimento. Já vai direto para as bancas, onde nós temos as funcionárias, que desmontam todo esse equipamento e ali a gente faz a separação. Separa o prástico, separa o vidro, separa o ferro, separa o cobre, separa o alumínio e depois ele é encaminhado como matéria-prima para novos equipamentos nas grandes indústrias de São Paulo. Além dos novos pontos de coleta, a associação também recebe e até busca grandes eletrodomésticos em casa. Eles vão anotar o telefone e o pós-coleta a gente vai estar coletando nos bairros, vendo onde tem esses materiais que muitas vezes o pessoal tem um carro pequeno e não consegue trazer até aqui. Então a Recic tem uma caminhonete que amanhã depois pode estar buscando na sua casa. Então a Recic tem uma caminhonete que amanhã depois pode estar buscando na sua casa.